Terminou esta tarde na Praia o workshop sobre financiamento para o desenvolvimento sustentável do país, uma iniciativa da Bolsa de Valores de Cabo Verde com o propósito de captar novos mecanismos de financiamento dos setores público e privado. A Bolsa de Valores de Cabo Verde realizou na Praia um workshop sobre financiamento para o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. O objetivo é captar novos mecanismos de financiamento, não só do setor público como também do setor privado. E neste momento, segundo o presidente da Bolsa de Valores de Cabo Verde, existe algum condicionamento público a nível de financiamento ao setor público e especifica. Isto porque no final há um comprometimento da redução da dívida. Por outro lado, assiste-se ao desengajamento do Estado a nível de financiamento ao setor público. Porque no Estado o Estado está a desengajar algumas empresas, deixar o Estado privado a opção de financiar, desenvolver esses setores. Mas também assiste-se que o Estado, não obstante, desengaja e financia setores como educação, saúde, mas no fundo tem a responsabilidade de continuar a apoiar o desenvolvimento do país. É de ver, por exemplo, que no âmbito do plano de desenvolvimento sustentável, existe um conjunto de projetos que terão que ser financiados, a nível da economia marítima, energia renovável, agrobusiness, no fundo, há um conjunto de projetos que precisam de ser financiados e que só o Estado não consegue, pela limitação, ou terá que encontrar novas formas de financiamento. O propósito é procurar financiamento para o setor público, ainda que o Estado não tenha que endividar, e trazer o setor privado também para se financiar, na perspectiva de parceria público-privado, mas também projetos privados que terão de se financiar, utilizando esses novos mecanismos de financiamento. Temos, além do Estado, que o Estado plano, no fundo, que é também parceiro, temos as câmaras municipais, que estão todos aqui presentes, as empresas públicas, que estão à procura de financiamento privado, mas também as empresas privadas, que estão aqui, na perspectiva também de conhecer novos mecanismos de financiamento. E falando desses novos mecanismos de financiamento, estamos a falar de quê? Estamos a falar de Green Bond, Blue Bond, financiamentos que, de alguma forma, utilizam reflexos, digamos assim, de mudanças climáticas, não são instituições, investidores que, preocupados com a situação climática, disponibilizam recursos para financiar áreas, setores, que de alguma forma respeitam, digamos assim, os mecanismos climáticos e também estamos a trazer novos blending finance, no fundo, que, de alguma forma, é uma espécie de financiamento combinado e também temos diáspora bom. A Bolsa de Valores da Cabo Verde, nesse processo, tem um papel também a desempenhar, seja a nível de prestação de informação concernente a que produtos e serviços existem, mas também a nível da governança.